Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à quarta parte do nosso curso expansivo de espiritualidade. Agora é a palestra O Universo Conectado, uma fantástica viagem pelo conhecimento do universo. Foi com estes conhecimentos que eu iniciei aqui na Terra a minha busca e a minha jornada dentro do autoconhecimento, dentro da espiritualidade. E hoje convido vocês para verem comigo todos estes incríveis temas que vamos falar aqui agora. E também quero falar a todos que apertem os cintos, porque é muito incrível todas as coisas que nós veremos neste instante. Dou as boas-vindas a todos que estão assistindo. Eu vou começar contando para vocês uma história, uma história do físico, um físico Nassim Haramem. Ele que, por curiosidade, das coisas que ele fazia, que começou a minha pesquisa dentro da área da espiritualidade. Porque, na verdade, juntou tudo aquilo que eu imaginava com conceitos físicos e científicos. O que fez eu ter muito crédito quanto a este pesquisador. Fui conhecendo melhor o trabalho dele e hoje eu trago para vocês não só aquele primeiro desenvolvimento do trabalho do físico Nassim Haramem, contando um pouco de como chegamos a este conhecimento, como também o amadurecimento que este conhecimento teve ao longo do tempo, através de mim, dos guias, de todas as pessoas que colaboraram para que este conhecimento seja amplificado. E hoje eu vou passar tudo isso nesta parte que é o universo conectado. Fique agora conectado com nós. Ah, não se esqueça! Esta também é a parte 6 das 10 leis do universo. Você que está fazendo o curso, a 6ª lei do universo, que é a lei da conexão, agora ela será bem explicada para nós. Certo? Porque tudo está conectado. Disso a gente sabe, mas como é como veremos aqui e agora. Bom, eu irei começar esta palestra falando sobre a história do físico Nassim Haramem. Ele, quando era desde muito pequeno, sempre também, como eu teve curiosidade, acredito que como você também, teve curiosidade sobre o funcionamento do universo, os mecanismos do universo, como funciona, o que é a realidade, o que é real. O que é real para você? Isso nós vamos falar bastante nesta palestra. Bom, então tudo começou quando ele tinha 4, 5 anos de idade. Na verdade, 7, eu acho. Não me lembro ao certo quantos anos de idade. Porém, ele foi na sua sala de aula e ele tinha uma aula de álgebra, onde lá o professor iria explicar sobre as dimensões. Outra coisa que nós vamos falar ao longo deste curso. Só que não é esta visão da álgebra sobre dimensões. É a visão da espiritualidade sobre dimensões. Então, o físico Nassim Haramem chegou lá na sua sala de aula e ficou muito empolgado, porque, puja vida, é hoje, né? Vamos falar sobre as dimensões. Uma coisa que eu tenho muito interesse, que eu queria muito saber, são as dimensões. Então, ele ficou lá ouvindo o professor falar. E o que o professor falou é o que se tem de conhecimento oficial até os dias de hoje, sobre as dimensões. E o que foi que o professor falou? Bom, o professor chegou no quadro e desenhou um ponto. Um ponto como este aqui, que estamos vendo agora. E, então, o Nassim Haramem falou um ponto. E o professor continuou. O ponto é a chamada dimensão zero. E ele não existe. Não existe. Tudo bem. O professor, então, continuou, né? Não existe porque não tem volume. Ok. E este aqui é a dimensão que se chama 1D. É o plano 1D. A primeira dimensão seria esta. Uma linha que é formada por vários pontos não existentes. Logo, adivinhem, ela não existe. E por mais que o Nassim Haramem estivesse vendo os pontos e vendo a linha, elas não existem, segundo a ciência atual. O professor continuou e colocou lá, então, um plano formado por quatro linhas não existentes. E disse, esta aqui é a segunda dimensão. É o local onde vivem as historinhas em quadrinhos que vocês acompanham. Porém, ela não existe também, porque não tem volume. Bom, tudo bem, né? Então, algo fantástico acontece. Que, ao pegar... Bom, a gente pegou várias coisas não existentes e formou uma linha não existente. Daí, a gente pegou quatro linhas não existentes e formou um plano, a dimensão 2, não existente também. Porque, teoricamente, não há volume. E fez algo fantástico, que foi colocar quatro delas juntas, tendo, então, a terceira dimensão, que disse, agora existe. Esta é a terceira dimensão e é o mundo em que nós vivemos. Alguém aí está contente com esta explicação de dimensões? Pois é. Mas isso não estava sendo satisfeito, tanto, acredito, que para nós, quanto para, sim, na época dele do colégio. Então, porque ele podia ver o ponto, mesmo lá no fundo da sala de aula, ele podia ver o ponto. Como assim ele não existiria? E como que eu vou juntando coisas que não existem e, de repente, então, tenho a existência? Se eu não tenho nenhuma laranja e não for adicionando laranja nenhuma, eu vou continuar sem ter laranjas. Mas aqui não. Algo fantástico acontece quando se junta quatro destes planos. Se cria, então, a terceira dimensão. Porque diz, então, agora termos volume. Mas você está percebendo que eu estou projetando este cubo em uma parede plana? Pois é. A única diferença é que talvez este ponto aqui seja um pouquinho menor do que este. Não, né? Não importa quantas coisas não existentes eu juntar, eu vou continuar não tendo existência. Então, isso está mais para não existência na quatro. É, gente, isso não estava dando certo. Essa explicação oficial da física e, por incrível que pareça, ela até hoje é vigente. Se for querer saber o que é dimensão, o que é uma dimensão, esta teoria é vigente até hoje, até os dias de hoje. Porém, isto foi uma chave para o Nassim, na época, em busca de aperfeiçoar, de dar novos horizontes para este conhecimento. Mas mal ele sabia que muitos pensadores, ao longo do tempo, tentaram resolver este axioma da física. Axioma é algo que se tem por certo e que muitas coisas só existem por causa disto. Toda a física atual é baseada em cima disto daqui. E se isto daqui não estiver, digamos assim, completamente correto, sinal que tudo que foi baseado nele pode também estar incorreto. É um axioma até hoje isto na nossa física, porém está vigente. O que o Nassim não sabia na época é que muitos pensadores até que estavam tentando resolver este problema. E descobriu também que Buck, Mr. Fuller, teve o mesmo problema na escola. Ele não ficou contente com esta teoria das dimensões e queria também desenvolvê-la mais a fundo. Então, isto foi aprendido desde muito cedo pela comunidade científica e nunca mais foi revisitado. Tem-se isto, por certo, há mais de 200 anos. Tudo bem, né? Mas então, Nassim, daquela forma, um pouco angustiado, porque não era o que ele esperava da aula de dimensões. Então, ele estava indo, foi embora naquele dia da escola, foi para casa. E no caminho para casa ele fazia um longo percurso de ônibus. E naquele ônibus, ele tinha um monte de gente dentro do ônibus e ele estava se sentindo bastante apertado lá. E ainda inculcado com toda aquela história das dimensões, né? Não vou conseguir sobreviver enquanto não tiver isso bem entendido dentro da minha cabeça. Então, ele continuou pensando e pensando sobre aquele assunto, até que ele, com os olhos da mente, se viu, se imaginou de cima. Então, ele olhou para ele dentro do ônibus, que estava cheio de gente, né? Tinham vários pontinhos, várias pessoas. Então, ele se afastou, foi subindo, 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 subindo e percebeu que o ônibus se transformou em um ponto. Então, ele foi mais longe ainda, mas subiu, 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 subiu e viu que a cidade inteira onde ele morava se transformou em um ponto. Foi subindo ainda mais, foi subindo, 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 até que o planeta Terra inteiro se transformou em um ponto, flutuando no espaço. E ele foi ainda mais longe, mais longe, até que todo o sistema solar se transformou em um ponto. Foi ainda mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, até que toda a galáxia aparece na vista e ele vai afastando mais, 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 até que a galáxia vira uma estrela. Vira um ponto no espaço. E ele, puxa vida, são pontos por todo o caminho? Ele, então, fez o caminho contrário. Procurou o ponto que era a galáxia, entrou para dentro do ponto que era a galáxia, de lá saiu milhares e milhares de outras estrelas, ele encontrou um ponto, que era o Sol. Foi para dentro deste ponto e viu que ele em volta tinha todo um sistema solar, ele encontrou um ponto, que era a Terra. Foi para dentro da Terra e viu que um pontinho lá era a cidade dele. Foi indo para dentro daquele ponto, que era a cidade, e o que ele encontra? Um ponto, que era o ônibus, onde ele estava. Então, lá dentro do ônibus, vários pontinhos, um daqueles pontinhos era ele. Ele entrou de volta para dentro dele, olhou para a mão e disse, o que tem dentro da minha mão? Olhou e, novamente, com os olhos da mente, ele foi para dentro da mão dele, como se fosse um zoom. E, aproximando, 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 o que ele encontrou? Milhares de pontos. As células. Então, ele escolheu uma destas células, um destes pontos, e foi para dentro. E o que ele encontrou? Um céu estrelado. Bilhões e bilhões de pontos. Os átomos que formam as células. Então, ele pensou, puxa vida, vou para dentro de um destes átomos. E o que ele encontrou dentro do átomo? Milhares de pontos, que são as partículas, os prótons, os elétrons, os nêutrons. E ele pensou, meu Deus, para dentro também, tudo são pontos. Então, ele voltou para dentro do ônibus. E teve uma epifania, teve uma ideia. Quem sabe a questão para resolver este axioma, seja revertê-lo completamente. E dizer que a única coisa que existe é o ponto. E ele continuou, quem sabe o universo faz pontos dentro de pontos do infinitamente grande ao infinitamente pequeno. E assim ele se organiza. E tudo o que existe, na verdade, é o ponto. E todas as coisas são formadas pontos dentro de pontos do infinitamente grande ao infinitamente pequeno. Então, o Nassim estava muito feliz. Muito, muito, muito feliz com esta descoberta que ele havia feito naquele instante. Então, pela primeira vez ele teve uma visão fractal do universo. Fractal é que todas as coisas saem umas de dentro das outras. Como é na natureza. Então, se é na natureza, provavelmente seja bem verdade. Então, ele pensou assim, puxa vida, agora ele ficou muito feliz, né? Tenho aí uma grande descoberta. Porém, ao chegar em casa, né? Ele estava todo faceiro, né? Porque, ah, eu sou o infinito, tenho coisas infinitas para dentro de mim, assim como o infinito para fora e tudo mais. Mas, ao chegar em casa, não demorou muito tempo para ele pensar, Pera aí, se o universo são pontos dentro de pontos do infinitamente grande para o infinitamente pequeno, né? Supondo que a única coisa que existe são os pontos. Por que as coisas, então, têm bordas e têm limites definidos? Se é infinitamente, pontos dentro de pontos do infinito ao infinito, como que as coisas têm limites? Como que elas têm bordas? Como que elas têm delimitadas, né? Aqui começa eu, aqui termina eu. Como então, se tudo é infinito? Como que eu vou ter bordas e como que eu vou ter limites? Então, começava mais uma vez a saga de um físico. Um físico em busca do conhecimento. Bom, então isso seria um grande marco para melhorar a nossa compreensão sobre as dimensões, sobre o funcionamento do universo. É, então, a gente sabia que tínhamos as teorias de Einstein que falavam sobre as coisas grandes, as coisas muito grandes, planetas, galáxias, estrelas, constelações, clusters, quasares, coisas infinitamente grandes, cabiam nas equações de Einstein. Porém, na época, na época não havia ligação entre as coisas grandes e as coisas pequenas no universo, né? Sempre foi duas ciências separadas, aqui estudo as coisas grandes e aqui estudo as coisas pequenas, né? Onde estaria a ligação nisto tudo, né? Então, mas uma coisa ele sabia, né? Que coisas grandes são feitas de coisas pequenas. Então, deve haver uma ligação, né? Porque não existe nada verdadeiramente grande no universo. Todas as coisas grandes são feitas de coisas pequenas, são feitas de átomos, né? Ou seja, um conjunto de coisas pequenas chamamos de algo grande, né? Então, tem que ter uma ligação. Tem que ter algo que ligue o grande com o pequeno e que faça a gente compreender onde está esta borda, esse limite que divide o grande e que divide o pequeno, né? Então, vamos lá.